E aí pessoal, clima de Copa do Mundo contra o Coxa na Arena, exatamente nesta quarta, 19h15, um Grêmio que nós vamos projetar a partir de agora, encara um jogo de Copa do Mundo. Incrível, né? Mas é sobre isso que nós vamos falar. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista pra gremista. O pessoal gosta de discutir tática, gosta muito, gostou muito daquela situação que pode envolver três zagueiros, mas isso não acontece amanhã nesse confronto contra o Curitiba. Isso vai ser projetado, sobretudo, a partir da volta de Jeromel e Kahneman, que ainda não retornam. O que o Grêmio tem pro jogo contra o Curitiba? Certo. Os dois laterais vão jogar mais projetados. O Grêmio joga com Orejuela e Diogo Barbosa, porque Cortes tá fora, foi expulso no Grenal e acho que não volta mais, tá? Acho que a partir de agora joga Diogo Barbosa e vai embora. O Grêmio começa já a projetar com o primeiro volante, com o Lucas Silva recuando e compondo uma linha de três defensivas, sobretudo na saída de bola. Isso é que tem sido trabalhado. Pra que os dois laterais se projetem e voltem. O Pepe vai jogar um pouco mais por dentro, o Alisson vai jogar um pouco mais por dentro e o Grêmio vai ter dois médios volantes. E aí a grande notícia. Michael volta. Michael é, sem dúvida, a figura que pode botar o pé em cima da bola e fazer o jogo caminhar. Grande dúvida neste momento pro enfrentamento contra o Curitiba. Se o Grêmio vai optar por um jogador mais movediço na frente de Michael e Matheus Henrique ou se vai manter, sobretudo, o Lucas Silva nessa linha de três que eu comecei a sugerir pra vocês, que é o que tá sendo trabalhado. Quando se pensa num time como esse, o Grêmio vai tentar pressionar a saída de bola do Curitiba. O desesperado Curitiba. Só que se a gente pensar em desesperado Curitiba, nós vamos pensar no desesperado Grêmio também. Porque a diferença de Grêmio e Curitiba, que está na zona de rebaixamento, é dois pontos. O Grêmio precisa obrigatoriamente fazer a vitória. Como construir a vitória? Possibilidades dentro do jogo que o Grêmio ainda movimenta e que pode ser surpresa. Luiz Fernando. Eu tenho falado muito sobre isso. Não se surpreendam se a gente entender. Luiz Fernando de um lado, Pepe do outro, Alisson por dentro, sem a figura desse volante. Jogando o Michael e o Matheus Henrique. O Grêmio começa a tentar projetar um time mais ofensivo, começa a fazer isso, mas nesse momento não tem tempo de treino. É muito mais em cima de planilha, de conversa, do que propriamente tempo de treinamento. Lembrando que o Grêmio fez o Grenal, o Grêmio folgou, o Grêmio trabalhou, trabalha hoje para jogar amanhã. É, é, olha, é quase, quase treino palestra. É quase treino palestra. Por outro lado, são jogadores experientes que o Grêmio vai conseguir construir. Eu tenho uma sugestão de time para o enfrentamento contra o Curitiba. No final do vídeo a gente vai colocar. E eu quero muito ouvir a opinião de vocês sobre essa situação, porque eu não consigo imaginar outro resultado senão uma vitória. Não consigo imaginar. E isso passa dentro do que o Grêmio está pensando. O Grêmio segue olhando contratações, o Grêmio segue pensando nos bastidores, só que agora chegou a hora de olhar para dentro do campo até o dia 22 de outubro e fazer um número X de vitórias que comece a dar tranquilidade, o tal decolar do Renato. O tal decolar do Renato passa por quarta-feira, passa por quarta-feira. A gente tem um conceito, uma ideia de time que é um time que é muito mais forte que o Curitiba, mas que não tem mostrado tudo. A gente colocou, vocês se deram conta. Eu começo a sugerir o time, daqui a pouco a gente vê que tem, sei eu, três escalações, quatro escalações possíveis. Por quê? Porque o time se perdeu. O time se perdeu. Ninguém mais sabe qual é o time do Grêmio. Ninguém mais sabe. Então nós vamos projetar, a partir de agora, o nosso entendimento dentro do que eu ouvi. E aí é uma outra conversa que eu tive com relação ao que o Grêmio pode projetar. O Grêmio tem na zaga Paulo Miranda e David Braz ou Tonhão. Muitos sentiram falta do Tonhão. E mais, o Renato se incomodou com a falta de velocidade dos zagueiros, sobretudo naquele lance que o D'Alessandro lança o Galhardo. O Galhardo entra na corrida, passa na corrida pelos zagueiros do Grêmio. Aquilo incomodou. Tonhão é um zagueiro mais rápido. Não se surpreendo, até porque o Curitiba tem homens de lado que podem dar a velocidade e preocupar o Grêmio. Os laterais vão passar, então, Orejuela, Diogo Barbosa. E a dúvida? Ou joga Lucas Silva num tripé com Michael e Matheus Henrique, ou sai Lucas Silva e o Grêmio propõe Robinho na frente deles com ou o Luiz Fernando, mas precisamente mais o Alisson. O Alisson sentiu o Grenal, então pode aparecer o Luiz Fernando o Pepey na frente, o Diego Souza, em princípio. O que pode, que era uma dúvida pro Grenal, é entrar o Luiz Fernando na vaga do Diego Souza. Mas eu não acredito porque o Grêmio vai pressionar, vai jogar em cima do pivô e vai tentar criar velocidade. Essa é mais ou menos a ideia, mas o principal desse vídeo é o seguinte, o clima é de Copa do Mundo na arena pro enfrentamento contra o Curitiba. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube.